Olá, tudo bem? Me chamo Renata Oliveira, sou coordenadora do grupo de propriedade intelectual da Liga Pernambucana de Direito Digital da UPE. Sabemos que neste período de pandemia o ensino remoto foi colocado no centro de debate educacional. As aulas presenciais foram suspensas e as universidades precisaram dar conta dos últimos acontecimentos e ainda elaborar a toque de caixa ações para manter os vínculos entre as instituições, os alunos e os professores. As aulas passaram a ser administradas pelos professores de forma virtual, utilizando-se de plataformas virtuais, redes sociais e aplicativos de comunicação escolar, para continuar a promoção da educação e minimizar os impactos da suspensão das aulas. Neste vídeo vamos falar sobre aulas síncronas, que nada mais são do que aulas sendo oferecidas em tempo real através de uma plataforma de videoconferência. É realizada uma atividade coletiva simultânea, a interação instantânea tem a vantagem de permitir a sensação de presença, como por exemplo, de plataformas utilizadas para videoconferência, temos o Google Meetings e o Zoom, que são as mais utilizadas atualmente. Mas e aí, será que os professores estão preparados para esta nova modalidade? Pesquisas realizadas neste período de isolamento chegaram à conclusão que a maioria dos professores nunca tinham tido qualquer experiência com o ensino remoto ou sequer tiveram qualquer treinamento para atuar nessa modalidade. Mas e aí, será que o professor pode se negar a gravar essas aulas síncronas? Bom, um ponto importante a ser destacado aqui é a flexibilização trazida pela medida provisória 934 de 2020, no sentido de dispensar as instituições de educação básica e superior do cumprimento da quantidade mínima de dias eletivos previstos na LDB, mantida todavia a quantidade de horas aulas previstas na lei. Desta maneira, passando a instituição de ensino a adotar aulas síncronas, os professores devem aceitar as atividades da docência através de aulas virtuais. Boa aula! Boa aula! Boa aula